A Praça dos Três Poderes e o Ginásio de Esportes de Oarenslis de Holanda se tornaram palco para a cultura. Toda primeira sexta-feira do mês é assim em Água Preta. Esse é o projeto Sexta Cultural, uma feira de artesanato das boas-vindas. Aqui as artesãs do município expõem seus trabalhos. Um jeito que eu encontrei assim para passar o tempo, né? Para a mente também é muito bom, enquanto está entretido fazendo esses fuchitos, aí a pessoa se sente bem, eu mesmo me sinto bem. É importante para mim porque assim, eu tenho a oportunidade de expor o meu trabalho e de outras pessoas que estão fora poder reconhecer o que a gente faz. Não só o meu trabalho como de outras artesãs também e dos meninos que participam de apresentações de dança, teatro. Essa é a maneira de expandir as relações com os compradores. A gente não tinha onde apresentar, sempre era encomenda que a gente tinha em casa, mas depois que veio daqui, a Sexta Cultural, ela trouxe muita encomenda para a gente, muitas pessoas, nosso trabalho nunca foi tão divulgado como agora. Cada edição tem uma novidade. A diferença da Sexta Cultural é porque ela é muito especial, porque a gente está tratando, a gente estudou nas oficinas que aconteceram no Espaço Cultural Água Viva, uma figura ilustre que nós temos aqui no Estado de Pernambuco, que é o professor Ariane Suassuna. Músicos afinam os instrumentos e se preparam para a noite. Nesse espaço, 500 pessoas assistiram a aula espetáculo de Ariane Suassuna. Teve outras apresentações culturais. O projeto traz também incentivo para os próprios moradores de Água Preta. A importância desse projeto é porque ele traz um resgate, né, para trazer uma identidade cultural para o nosso município. Esses artistas natos, né, eles precisam de estímulo e de um espaço onde eles possam treinar. Desde 2001, o projeto atrai diversas pessoas. Quem mora próximo não deixa de participar. Moro aqui perto e participo. Sempre estou participando com minhas amigas, com minhas filhas, com minha mãe, né, porque é uma cesta cultural, é um evento que é para toda a família, é uma coisa super sadia.